Depois de ficar afastado alguns dias das redes sociais e também das atividades oficiais, o governador Ronaldo Caiado publicou um vídeo no Instagram e no Twitter na tarde de hoje com uma mensagem de agradecimento pelas manifestações de apoio que ele e sua família tem recebido após a morte de Ronaldo Ramos Caiado Filho, ocorrida no último domingo. Caiado agradeceu ao suporte e falou da força para passar pelo momento de luto. Quero em meu nome e de toda a minha família agradecer os milhares e milhares de mensagens e orações que tenho recebido. Vocês transmitiram a mim muita força, fé e graças a Deus estamos cada vez mais recuperando e superando este momento. Um abraço no coração de todos. Eu muito obrigado.